Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos estudar a porcentagem para você nunca mais errar. E no final, vou deixar umas dicas de como encontrar porcentagem de forma rápida e sem cálculos complexos. Bora comigo descobrir? Antes de começar, queria pedir o seu like e se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos entender um pouquinho o conceito de porcentagem. A porcentagem vem da expressão porcento, uma divisão por cem. Logo, sempre que queremos determinar uma porcentagem, estamos calculando para um grupo de cem quantidades. Por exemplo, se dissermos que 25% da população brasileira tem miopia, estamos dizendo que 25 a cada cem pessoas é mil. Esse quadrado foi dividido em cem partes. Para representar 25%, destacamos 25 quadradinhos, obtendo a fração 25%, que é 25%. Existem várias formas de resolver uma porcentagem. Vamos fazer quatro formas aqui, sendo que a primeira delas é utilizando a decomposição. Então, como que seria utilizar a decomposição? A gente vai calcular porcentagens do número, no caso aqui o 180, até obter uma quantidade que seja possível determinar o 17. Então, por exemplo, 10%, 1%, 5% para obter o 17. Então, quando eu quero determinar 10% de um valor, é o mesmo que dividir o valor inteiro por 10, né? Isso vai fazer com que a gente possa cortar o último zero aqui do número. Então, 10% de 180 é 18. 1% de um número é o mesmo que dividir ele por 100, cortar dois zeros, ou nesse caso, como eu só tenho um zero, eu corto um e ando com a vírgula. Então, 1% de 180 seria 1,8. Como eu quero 17, se eu tivesse 5%, me ajudaria bastante. Então, 5% é a metade de 10%. Então, se 10% é 18, 5% vai ser 9. E eu poderia somar esses valores até conseguir obter o 17, né? Ficaria 10% mais 5, mais 1, mais 1. Isso aqui é a porcentagem. Como 10% é 18, 5% é 9, mais 1,8, mais 1,8. Então, essa é uma forma de calcular 17%. Eu vou somar tudo isso, que vai resultar 30,6. Então, esse cálculo aqui do 10%, do 5%, me ajuda quando eu preciso fazer ali um cálculo mental de uma porcentagem mais básica. 20%, 30%, 35%. Então, eu consigo fazer esse cálculo mental de forma mais rápida. A segunda forma seria utilizando a fração. Então, como eu falei ali na explicação, a porcentagem vem de uma divisão. E eu sempre posso representar na forma de fração. Então, o 17% pode ser representado como 17 sobre 100. E se eu quero calcular 17% de 180, eu troco esse D pela multiplicação. E aí, eu posso fazer multiplicação de fração. Aqui embaixo do 180, a gente tem o denominador 1. E aí, você multiplica em linha, como a gente faz normalmente com fração. Então, eu teria que fazer 17 vezes 180, que é 3.060. E 100 vezes 1, que é 100. Aí, dividindo o 3.060 por 100, é só andar com a vírgula duas casas. A gente obtém 30,6 ou 30,60, que é a mesma coisa. A terceira forma de resolver seria utilizando a numeração decimal. Então, 17% é o mesmo que 17 divididos por 100. Então, eu posso escrever assim na forma decimal. Multiplicando por 180, eu vou conseguir saber quanto é o 17%. Já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer multiplicação de número com vírgula. Então, a gente multiplica normal e coloca a vírgula no resultado. Nesse caso, eu vou fazer 17 vezes o 180, que vai dar 3.060. Como tem duas casas decimais, vírgula aqui em duas casas. E a última forma é utilizando regra de 3. Então, para a regra de 3, a gente monta uma tabelinha colocando ali o valor numérico e a porcentagem. Eu tenho aqui o 180, que corresponde ao meu 100%. Eu quero saber quanto é 17. Então, x aqui no valor. Na regra de 3, a porcentagem é uma grandeza diretamente proporcional com o valor. Então, se eu tenho uma porcentagem maior, um valor maior e assim por diante. Portanto, basta multiplicar os números aqui, multiplicar cruzado, para a gente conseguir resolver. Então, eu vou fazer 100 vezes x e 17 vezes o 180. Quando eu passo 100 dividindo, é só colocar duas casas decimais. Então, a gente trouxe aqui essas quatro formas de resolver, para que cada um aprenda dentro da sua habilidade ou daquela forma que prefere fazer. utilizando fração ou raciocínio lógico, ou então a regra de 3. Vou explicar rapidinho como você pode resolver uma porcentagem sem fazer cálculos muito complexos. Então, o segredo é sempre você tentar cortar dois zeros da tua operação. Pode ser os dois zeros em um número ou um zero em cada. Então, aqui no primeiro, a gente tem o zero do 10 e o zero do 80. Eu corto os dois e multiplico os números que sobram. Então, um vezes oito, oito. Seguindo a mesma regra aqui, corto um zero em cada número, multiplico, três vezes doze, 36. Nesse exemplo, corto dois zeros do 200, multiplico, seis vezes dois, 12. Aqui, eu só tenho um zero para cortar. Quando isso acontece, eu corto um zero, multiplico e coloco a vírgula em uma casa decimal. Aqui também, corto um zero, multiplico e coloco a vírgula em uma casa decimal. Quando não tem nenhum zero para cortar, eu vou multiplicar e colocar a vírgula com duas casas decimais. Não tem nenhum zero, multiplica e coloco a vírgula com duas casas decimais. Então, é isso no vídeo de hoje. Se gostaram deste conteúdo, assistam aos outros vídeos no canal. Obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho